Ocorreu nesta tarde no Campus 2 da Fevale a aula inaugural do curso de farmácia. O tema abordado foi a expansão desta profissão aqui no estado. A aula inaugural foi ministrada pelo secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Roberto Canquerini da Silva. Ele falou como os acadêmicos devem se preparar para ingressar no mercado de trabalho. Revelou que há uma área onde podem atuar em 76 segmentos e que tem vagas sempre em aberto. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos menos profissionais do que vagas. Então a gente tem um esforço coletivo com as instituições de atrair mais jovens para a área farmacêutica e divulgar as áreas de atuação para ver se estimula as pessoas a procurarem o curso de farmácia. Então ainda tem muito mercado pela frente, tem muita expansão, está crescendo muito e o número de pessoas que procuram o curso ainda é baixo. A coordenadora do curso de farmácia da FEVAL e Magda, Suzana Perassolo, revela que os graduados pela universidade têm colocação garantida no mercado. Todos os nossos formandos sempre saem com emprego garantido e sempre falta farmacêutico para suprir as vagas que estão em aberto. Tem muita demanda para o profissional, porque atualmente a legislação exige que toda farmácia que esteja aberta, ela tenha no horário de funcionamento um farmacêutico. Então uma farmácia que fique 24 horas aberta, ela precisa ter no mínimo 4 ou 5 profissionais. E aí então o emprego está garantido para esses profissionais. A FEVAL possui hoje quase 400 acadêmicos matriculados no curso de farmácia. E aí Obrigado.